Quem imaginou, hein, gente? Praia no Marrocos. Esse prato custaria 27 anos. Nosso almoço, que delícia. Segura. Segura. Bom dia, Marrakech. Mais uma manhã que... Gente, tô falando baixo porque é assim, né? A pessoa não quer atrapalhar os outros hóspedes. Mas olha que coisa mais linda esse lugar. Olha, gente, é muito lindo. Já vou mostrar pra vocês. A gente tá tomando aqui o nosso café da manhã maravilhoso. Sério, eles trazem aqui na mesa pra gente. A gente já devorou tudo, né? Só tô esperando o meu ovo mexido. A gente só tá terminando o café da manhã porque a gente vai fazer um passeio pra uma cidade de praia. Então eu escolhi, em vez de ir pro deserto, ir pra cidade de praia. Então eu tô super empolgada pra aproveitar o verão. Acho que vai ser muito bom. Obrigada. Ó, gente, chegou meu ovinho aqui. Parei de falar que chegou meu ovo. Vou terminar, acho, com o meu ovo. Que a gente já tem que correr pra ir pro nosso passeio. Coisa mais linda, gente. Não me canso. É muito perfeito. É muito perfeito. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, eu amei. A gente já tirou várias fotinhas lindas aqui no rooftop. A gente colocou esse chapéu. E eu vou até deixar aí algumas fotinhas que a gente tirou. Sabe o que a gente descobriu? Muito legal. Aqui, ó, atrás do nosso hotel tem uma escolinha ali. Aí dá pra ouvir as crianças brincando. Super fofo. É muito legal porque, assim, cada rooftop aqui é muito normal ter rooftop aqui em Marrakech. Então, e cada rooftop tem uma particularidade, sabe? Tem um jeitinho diferente. E, ai, sério, esse aqui eu já tô apaixonada. Olha, por exemplo, esse rooftop aqui de trás. Que lindo. Então, isso são pros restaurantes, pros riades. A maioria que você vai nos lugares, é tudo aberto, assim, o terraço, né? Eu acho que por conta do calor eles aproveitam essa parte aberta. Então, é muito legal. Ó, meu lookinho de agora. E pronta pra ir pro passeio. Fizemos uma paradinha agora, pra ir no banheiro comprar uma água. E tem super estrutura aqui. É tipo um posto de conveniência, assim. Um mercadinho. Aí tem vários carros de turismo também parados aqui. Bem fofinhos. Tô mostrando como que é aqui. Olha que legal, super organizadinho, ó. Aham. Aí, olha que legal. Tem algumas coisinhas aqui. Tem comidinha. Pega uma água, amor, por favor. Aí tem até essa parte desse jardim com parquinho pra criança. Ai, que lindo. Nossa, uma delícia, gente. Super gostoso. Uma das coisas mais diferentes que eu já vi na minha vida. E eles falaram que elas sobem sozinhas. Olha isso. Vamos, vale. Vai, pode ir? Pode ir, sair. Vai lá. Interessante, né? Daqui já dá pra ver onde a gente vai, que é ali no final. E aqui o pessoal tem vários tromedários aqui, ó. Agora tira a foto. Tá fresquinho, ó. Ali já dá pra ver o mar daquele lado. Desse lado aqui, ó lá, tem uns espaços. Bem estruturado. Vamos lá, uns táxis azuis. É muito legal. Quem imaginou, hein, gente? Praia no Marrocos. Já vou contar pra vocês o que eu achei. Ó lá. Nossa, é muito lindo. Bem bravo, né? Aqui não dá pra nadar. Nadar é do outro lado. Ó. As ruínhas bem espreitinhas. Vão alas. Ó. E aí. Ou. Ó. 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 Gente, olha os sapatinhos de bebê Que coisinha mais fofa Esse aqui é lindo Esse prato eu amei Eu achei muito fofo É muito lindo É um trabalho sensacional Por exemplo Um copinho desse é 6 euros Só pra vocês terem uma ideia Esse prato custaria 27 euros Muito lindo Que lindo esses doces Que coisa mais linda Esse ou esse? Eu acho que eu prefiro peixe Ou esse? Mais Aqui está o preço Diga-me o que você quer e eu dou o preço Olha, enquanto eles estão grelhando o peixe Eu vou até lá mostrar como é Eles trazem essa saladinha marroquina Gente, é uma delícia essa saladinha Muito boa Nosso temperinho sensacional Nosso almoço, que delícia Onde está o peixe? Ah, o peixe está aqui Olá Olá Olá, o peixe está aqui Muito bom Muito bom, obrigada Obrigada A gente acabou de almoçar Aquele prato maravilhoso de peixes Como eu mostrei pra vocês Dá pra escolher o peixe Quanto que deu tudo aquilo ali de peixe Amor, que a gente mostrou? 40... Não, 400 de rãs 400 de rãs São 40 euros Então... E a gente está em 3 pessoas, né? Nós e o Guia Então... Se você divide 40 euros por 3 pessoas Nossa, valeu muito E assim, super bem temperado, né? A salada também estava uma delícia Foi muito gostoso Experiência ótima Aqui dá pra se comer muito bem Muito saudável E agora a gente vai caminhar pela praia Prainha no Marrocos Vou colocar o pezinho lá na água Quero ver como que está a água Eu acho que eu não vou entrar hoje Mas... Porque como são 3 horas de viagem Eu não quero ficar grudando, sabe? Fica muito desconfortável Mas eu estou louca pra entrar Estou louca pra entrar Que delícia! Que água gelada Nossa, a água é muito gelada Agora vocês vão ver camelo na praia E isso aqui é inédito pra mim Segura! Vem de marco Segura! Gente, eu vou mostrar pra vocês O meu quarto Aqui no Mon Riad Que é a coisa mais linda Olha isso Que lindo Ó Aí tem esse cacto aqui A luminária Achei lindo Olha isso Que graça, gente É maravilhoso Olha esse banheiro Maravilhoso Maravilhoso Turco Vem de maravilhoso 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 Depois do nosso passeio, jantar maravilhoso, a gente decidiu entrar em algumas lojas e a gente se deparou com essa loja de produtos falsificados. Já vou falar pra vocês o tanto que realmente nós somos contra a produtos falsificados, mas eu tô mostrando pra vocês em nível de curiosidade mesmo, porque foi algo que me chamou muito a atenção. Esses produtos falsificados, obviamente, quem conhece realmente produtos de luxo, você vê logo de cara que eles são falsificados. E eles são caros mesmo assim, tá? Então eu só tô mostrando pra vocês em nível de curiosidade, porque eu lembro que na hora foi uma coisa que me chamou muita atenção com a proporção do mercado de falsificados que eles têm. Eu ia pegar um Rolex ali pra mim, ela não deixou? Nossa senhora, eu te bato, meu filho. Te bato. Gente, que delícia. De última noite com 29 anos. Muito especial. Gente, muito, muito, muito especial. Foi muito gostoso. O jantar tava bem gostoso, assim, bem típica comida marroquina. Só deserts, né, que a gente não gostou. Só sobremesa que a gente achou, assim, um sabor. Era de pistache, mas tinha umas flores juntos, assim, que aí parecia que era sabonete, sabe? Mas o dia hoje foi muito gostoso. Espero que vocês tenham amado. Participar aí desse dia comigo. Já dá muito like. Comenta aqui o que você achou desse dia, de tudo. Quero muito saber a sua opinião. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Um super beijo. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.